Olá, no programa de hoje nós vamos conhecer melhor o Fundo Criança, um fundo que estimula doações com recursos do imposto de renda. Vamos também falar sobre o hip hop como uma expressão cultural que pode transformar a vida dos jovens de periferia. Fique com a gente. Bom, e neste começo do programa, a partir de agora nós vamos falar sobre o Fundo Criança, um fundo que foi criado com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e que visa a captação de recursos para a promoção e a defesa dos direitos destes cidadãos. E são profissionais de contabilidade que incentivam a doação através da declaração do imposto de renda. E os nossos convidados de hoje, que vão nos explicar tudo a partir de agora, são Adão Vargas, que é contador e voluntário neste trabalho, e José Carlos Melo, que é auditor aposentado do Tribunal de Contas do Estado. Sejam bem-vindos ao Cidadania. Muito obrigado. Queria começar com o Melo. Como é que funciona o Fundo Criança? Como é que tem funcionado? Ele veio a partir do Estatuto, aí já tem 20 e poucos, 25 anos. E como é que ele funciona na prática? Eu diria que o Fundo Criança, ele vem antes do Estatuto, tem o CBA, Centro Brasileiro de Infância e da Adolescência. Eu lembro que desde essa época eu estou militando nessa questão do Fundo da Criança e do Adolescente. Já tinha, e depois veio a alteração. Ele chegou a ser extinto. E por uma briga muito grande, por esse voluntariado, que fala eu pertenço também, a gente conseguiu resgatar de novo essa possibilidade de doação incentivada. O que é uma doação incentivada? Digamos que eu vou fazer a minha declaração de imposto de renda e eu faço o cálculo, renda bruta menos saúde, educação, médico, vai me dar uma renda tributável, onde eu pego a líquida do imposto de renda e calculo, faço aquela parcela dedutiva e aí que eu tenho o imposto devido. As pessoas confundem muito, até porque não são da área, não dou porque eu não tenho a pagar, eu tenho a restituir, não. O imposto devido é antes disso. Sim. Depois desse imposto devido, eu tenho a possibilidade de destinar, pessoa física, do formulário completo ainda, por enquanto, nós queremos ainda que avance para o formulário simples. Simples. É 100% do que eu doar. Limite, qual é o limite? Durante o exercício, eu tenho que fazer a doação até o último dia útil do ano, 6%. Até o dia 31 de dezembro? Até o dia que funciona o banco. Tá, até 30 de dezembro, então, normalmente. É, que normalmente é 30 de dezembro, o último dia que eu posso depositar. E até 6% ou só 6%? Não, não, até 6%. Eu vou optar, olha, não tenho condições de doar 6% ou eu fizer a minha projeção lá do meu imposto de renda e, olha, eu tenho condições de doar, até por questões financeiras, eu tenho que doar menos. Eu dou menos. Então, nesse momento, eu faço... E como é que eu faço isso? Sim. Eu posso pegar a minha declaração do ano anterior, para como base. Bom, deixa eu só concluir, então. Imposto devido. Aí eu calculo 6% e destino para o fundo da minha comunidade. Então, esse dinheiro, em vez de ir para Brasília, como a gente diz, passear, ele já fica na comunidade. Então, o seu imposto devido é 100% para a União. Bom, eu tenho possibilidade, a legislação permite que eu destine, eu, cidadão, destine 6% para uma instituição que está ali do meu lado, necessitando daquele recurso. E dá até para escolher a instituição. Vou escolher a instituição. Nós somos 497 municípios. Tem que ser no município onde a gente vive, onde se faz a declaração. Nós somos 497 municípios, mais o estado do Rio Grande do Sul, que também tem o seu fundo. E aí eu vou, tenho o CNPJ, o nome do fundo. E o importante, a doação tem que ser para o fundo. Isso é bem pausivo, que fique bem claro. Por quê? As pessoas, às vezes, com muita boa vontade, mas por falta de conhecimento, vão doar para a entidade X, que cuida de criança. Aí ela coloca no imposto de renda como doação para o fundo da criança. É glosado pelo imposto de renda. Então, a doação tem que ser no fundo. E isso incide alguma coisa na restituição? Quem tem restituição, por exemplo, depois, quando fizer a declaração? Isso que eu ia fazer. Então, esse imposto devido, vamos imaginar, 100 reais. Eu destino 100, estou devendo 100. Fiz aquele carro que eu já falei, 100. Então, eu passo o dever, não mais 100, passo o dever no 96, 94, desculpe. O 6 eu vou destinar para esse fundo. Está certo. Bom, aí, desse 94, que eu estou devendo, eu vou tirar a parcela, aquela que eu já fiz a retenção na fonte. Aí, sim, imposto a pagar ou a restituir. Mas o importante, esse dinheiro não é meu, esse 6%. Embora eu seja o detentor dele, o que eu faço? Eu vou antecipar, porque se eu tenho a restituir, eu vou restituir mais. Claro. E mais com correção. Finalizando. Com correção. É maior que a aplicação da poupança. Claro, porque vem depois na restituição. E que garantias que a gente tem? Finalizando, então. E se eu tenho que pagar, eu vou pagar menos. Porque eu vou destinar aquele dinheiro já para a minha comunidade, que é tão carente. Bom, como é que eu tenho segurança? Hoje, com os portais, e está o Tribunal de Contas aí que fiscaliza a receita dos municípios, a despesa dos municípios, pode se socorrer do Tribunal de Contas. Os portais dos municípios, eles têm ali gastos por rubricas, como o pessoal diz. E eu posso acompanhar por ali. No momento que eu doei, eu entro no sistema ali do município e vejo, opa, não entrou esse dinheiro aqui, onde é que foi parar? Então, eu tenho condições de acompanhar. Adão, como é que eu trabalho voluntário de vocês nesse sentido? Como é que se dá essa questão de chegar até lá o contribuinte, até lá a pessoa que vai declarar, porque isso aí é feito previamente. Quer dizer, até o dia 30 deste ano, mais ou menos, eu tenho que dizer. Eu quero que parte do meu imposto de renda vá para determinada instituição, mas a declaração é só em abril, depois. Então, como é que se dá esse período e essa abordagem de vocês? O nosso trabalho voluntário consiste em incentivar, informar, orientar e sensibilizar o contribuinte a utilizar o seu direito ao incentivo fiscal em benefício da criança e do adolescente e em benefício do idoso. Criança e o adolescente têm direito a esse benefício fiscal desde 1990. Esse benefício fiscal nasceu junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, do dia 13 desse mês, fez 25 anos. E quanto ao... 13 agora de julho, fez 25 anos. 13 de julho, 25 anos. E o Estatuto do Idoso também prevê a mesma? O Estatuto do Idoso, que é de 2003, dia 1º de outubro de 2003, ele veio sem o incentivo fiscal. E porque veio sem o incentivo fiscal e se sabia que os direitos do idoso são os mesmos direitos da criança e do adolescente. Sabia-se também que os responsáveis por assegurar esses direitos são as mesmas pessoas, além da família, a comunidade, a sociedade e o poder público. Ora, se o poder público atribuiu responsabilidade aos responsáveis solidários, a comunidade e a sociedade, comunidade que é uma parcela da sociedade e a sociedade que é uma síntese da comunidade. Esses responsáveis, obrigados a cumprir uma obrigação por força de lei, não tinham de parte do poder público que lhe atribuiu responsabilidade e acesso aos recursos, porque como vão atribuir... Mas então o idoso recebe também? O idoso recebe também. Então, se batalhou aqui para que esta parte também tivesse direito ao incentivo fiscal. O idoso recebe também, que eu tentei abreviar, porque televisão a gente tem que ir correndo, só que através das entidades. E são que entidades que podem repassar? É o mesmo funcionamento da criança e do adolescente. O idoso recebe através do fundo do idoso. Sim, mas esse fundo vai para as entidades. Esse fundo, ele está na mão do poder público e as entidades cadastradas no Conselho Municipal do Idoso, no Conselho Municipal do Idoso, elas apresentam os seus projetos e recebem uma carta de captação, uma vez que esse projeto seja aprovado. Se aprovado o projeto, o Conselho Municipal do Idoso, assim como o Conselho da Criança e do Adolescente, atribui para a administração daquela entidade uma carta de captação para se apresentar ao contribuinte, e dizer, eu estou autorizado a captar uma parte do imposto de renda da pessoa física, que é 6% do imposto de renda, ou da pessoa jurídica, que pode doar 1% para o fundo da criança e do adolescente, e mais 1% para o fundo do idoso. Chega esse dinheiro no fundo e a administração do fundo, composta paritariamente por conselheiros indicados pelo poder público, dos municípios, e conselheiros indicados pela comunidade de cada município, este Conselho, assim, constituído, decide sobre a aplicação desses recursos. Tá, e os municípios, para os dois, assim, os municípios, eles só podem fazer a divisão quando eles têm esses conselhos? Todos os municípios participam? Todos os 5 mil e tantos municípios brasileiros participam? Só deixa eu completar um detalhezinho que é muito importante. A pessoa jurídica, que apura pelo lucro real, também pode doar, aí é 1%. 1% para cada... 1% para o idoso, 1% e a mesma regra. Tá, e eu não doei durante o ano, eu posso, no momento da declaração, optar, mas aí é só 3%. Ah, tá. Então, se eu perdi aquele prazo de dezembro... Eu posso, quando fizer a minha declaração em abril, destinar 3%, mas esses são só para aqueles fundos que são cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Humano da União. E o cadastro deve ser feito até agora, 31 de agosto. Então, o fundo que quer receber doações do Imposto de Renda no momento da declaração, veja, são dois momentos, no momento da declaração, ele tem que estar cadastrado. Porque, quando fizer a minha declaração de Imposto de Renda, eu vou clicar lá, vai ter um íconezinho lá, eu vou clicar e vai me abrir uma lista de fundos que estão cadastrados. E aí sim, é que, infelizmente, nem todos do Rio Grande, todos os municípios têm fundo, mas nem todos estão cadastrados para receber esse recurso. Agora, esse prazo agora, de 31 de agosto, ele se refere aos municípios, a quem administra, quem trabalha no município, ou às entidades que vão, em resumo, lá receber no final? Não, o fundo municipal. Ao fundo municipal. Por quê? Então, são os municípios que têm que ter esse controle agora. Os municípios que vão captar o recurso, aquilo que o senhor Adão colocou, as entidades vão apresentar um projeto para o fundo, para a administração do fundo, lá para o conselho, o conselho vai analisar e vai aprovar. No momento que entra esse recurso, é repassado para essas entidades. E aí, como é que faz o rateio? Como é que o senhor estava começando a explicar esse, como é que faz? Aí, houve a declaração do imposto de renda, o fundo do município tem, cada município deve ter tantas entidades cadastradas. Isso, ele faz um armamento. Umas mais, outras menos. Aqui em Porto Alegre, com certeza, mais. Em cidades maiores, mais. O Conselho da Criança e Adolescente de Porto Alegre cadastra mais de 100 entidades. O do idoso, já mais de 10, 12 entidades. Porque o do idoso é recente, a lei foi aprovada em 2010, entrou em vigor em 2013. Posso registrar que o fundo de Porto Alegre é modelo nesse sentido. Recebeu aqui. Foi o primeiro fundo criado no Brasil, porque essa questão toda começou aqui. Aqui teve as primeiras doações de pessoas físicas, seis pessoas doaram em 2011, que foi o ano em que entrou a lei em vigor. Já no segundo ano, 5 milhões e 900 mil reais foram recebidos pelo fundo de Porto Alegre e no terceiro ano, 16 milhões e 800. Por quê? Porque contribuintes de fora, de outros estados, vieram doar aqui. De São Paulo, uma organização, uma instituição financeira, doou 11 milhões em Porto Alegre em 2012. E em 2013, 2014, 2013... Então, não precisa necessariamente somente o fundo daquele município. O contribuinte doa para o fundo que ele quiser no Brasil. O fundo municipal só pode aplicar no seu município. Na sua área de jurisdição. E o importante aqui é dizer que para a entidade receber o recurso, ela tem que se cadastrar junto ao fundo. É muito complicado para essas entidades? Não, não. Assim, ela tem que ter um projeto, ela tem que ter um periodinho, tem que ter um número de X de atendimentos, o que é necessário. Ele vai fazer, por exemplo, vamos pegar uma creche assim. Olha, eu preciso de uma geladeira, preciso de um fogão, preciso de uma máquina de lavar roupa. Uma creche comunitária que precisa. Isso, isso. Aí eu faço um projetinho. Olha, eu preciso, quanto é que custa? Custa tanto, custa não sei. Faço um projetinho, assino e me cadastro. Envia para o fundo municipal. O fundo abre um espaço para essas pessoas se cadastrarem. Porque, como o recurso é limitado, eles... E aí, qual é que é o prazo? Bom, aí cada fundo vai ter o seu... Cada sentido. Só rapidamente que o nosso tempo está indo. É tão importante isso, isso é tão importante que a gente está falando, que eles trouxeram aqui números de que, como tem poucas pessoas participando, quer dizer, doar diretamente para essas entidades um dinheiro que vai sair necessariamente na nossa conta, que é através da declaração do Imposto de Renda, como a gente viu aqui. E eu queria que o senhor explicasse, então, esses números aqui ou aqui em dados. Quantas entidades participaram aqui? Veja, aqui o caso é o seguinte. Bem rapidinho. Esse dado. 11 milhões de contribuintes tiveram oportunidade de doar para crianças e adolescentes o fundo do idoso e outros destinatários em 2013. Tá, primeira linha ali. 11 milhões declararam. Poderiam ter doado 4 bilhões 560 milhões de reais. Potencial da doação. Que é o potencial de doação. Potencial de doação, é que eu não estou enxergando. Isso, estou enxergando aqui. 4 bilhões 560 milhões. Isso. Doaram somente 110 milhões. Doaram 2,4%. Isso, 110 ali. Doaram 2,4%. 110 foram que doaram. E deixaram de doar 4 bilhões 550 milhões de reais. O Brasil perde a cada ano mais de 4 bilhões de reais. Quer dizer, não é que perca. Esse dinheiro vai para o governo para aplicar em outros destinos, mas a gente poderia... A criança perde de destinar para a criança e o adolescente e para o idoso mais de 4 bilhões de reais, assim também para a cultura e o esporte. Veja-se que o Brasil tem 5.570 municípios. No cadastramento deste ano, na declaração de renda, só tinha 1.605 municípios cadastrados. 3.965 não estavam cadastrados. Isso é 71% dos municípios brasileiros. Aquele cadastro que tem que ser até 31 de março. Se não modificarmos isto, o ano que vem novamente vai acontecer toda essa situação. Aonde que a gente tem que ficar, temos que ficar atentos ao quê? Atentos, absolutamente. Nós como contribuintes. A data é 30 de dezembro. Até dezembro. Até dezembro. Escolher uma entidade para fazer essa atuação. Aqui é importante, porque eu tenho que tirar, embora não sendo o meu, eu sou fiel depositário. Sim. E eu tenho que tirar o dinheiro do bolso. Se eu deixar para tirar 31 de dezembro, eu não vou ter toda aquela 6%. Então, o que a gente sugere? Pegue a declaração do ano passado, vem o imposto devido e calcula. Olha, dá R$ 1.000, vamos dizer. O R$ 1.200 vai ficar mais fácil. Divido por 12, mensalmente eu deposito na conta do fundo. Aí, quando vai chegar no fim do ano, eu não vou sentir. Certo. Se eu fizer de uma vez só, claro que eu vou sentir. Ou então, converse com o seu contador, porque o Conselho de Contabilidade está bem atento a isso. O CRC, assim como tem dados nacionais que nós trazemos aqui, tem dados do Estado do Rio Grande do Sul. E esses dados não eram acessíveis. Até este ano, estava-se atrás desses dados de uma maneira, há muitos anos, perseguindo esses dados. Não havia condições e com a colaboração do governo do Estado, obtivemos, junto à Receita Federal, que foi solidária. Devemos frisar isso, dando acesso aos números mais encantadores que nós poderíamos ter acesso. O potencial de doações do Rio Grande do Sul atinge R$ 260 milhões em 2013. e não chega a 5% o valor doado. Vamos aumentar isso aí. Perdemos, Mariana. Então, perdemos para... Então, para a finalidade, seria assim, que os municípios, os prefeitos, se interassem mais, porque parece que há um descuido, vamos usar essa expressão, numa preocupação de um dinheiro que está ali à disposição dele, ele deixa fugir para a esfera federal. E aí, depois vai lá pedir um favor, olha, quem sabe... Pois é, né? Então, aí o cara está com o dinheiro na mão e deixa o dinheiro fugir, isso que é a nossa preocupação contra os projetos. Mas esses prefeitos, se tu me permite, Mariana, nós devemos fazer um apelo para eles. Nossos contadores e os nossos 38 mil colegas contadores do Rio Grande do Sul poderiam colaborar muito mais se eles tivessem a certeza de que o seu cliente, o cliente do seu escritório, ou o empregador da empresa onde ele trabalha, não correria ou não corresse risco de sua declaração cair na malha fina. Cairá naqueles municípios que ainda não estão suficientemente organizados. Não é o caso de Porto Alegre e de muitos outros municípios. A gente vai continuar falando no assunto, vamos ver aí o Conselho de Contabilidade fazendo aí, né? Toda essa campanha aí para isso. Muito obrigada pela presença de vocês hoje, pela vinda aqui. E até uma próxima. E agora o Cidadania faz um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o Cidadania, agora para falar sobre ambientalismo. No comentário de hoje, a jornalista ambiental Silvia Marcuso fala sobre a produção e o descarte do lixo. Eu acho engraçado quando os pais dizem que tem preocupação com os seus filhos, com o futuro para eles, quando, na verdade, eles muitas vezes não separam o lixo em casa. Isso é um problema para o futuro, mas é um problema para agora também. Porque quanto mais lixo se tem na cidade, que não é separado, mais nós todos vamos ter que pagar para que esse lixo seja transportado para terros sanitários, que vão acabar gerando mais gases por efeito estufa, vão acabar gerando muito mais problemas para os seus filhos quando eles ficarem adultos. Além disso, hoje se encontra muito fácil em qualquer cidade, restos de imóveis, colchões, enfim, as pessoas parecem que não se preocupam com o exemplo que estão deixando para os seus filhos. Eu acho que isso vale a todo mundo pensar, porque todo o lixo que é gerado, ele vai para algum lugar. E quanto mais a gente reaproveita, reutiliza, ou então, em último caso, manda para a reciclagem, melhor para o futuro de todos, inclusive dos seus filhos. A professora Juliana Vargas é quem conta um pouco da sua história hoje. Meu nome é Juliana, Juliana Vargas, eu sou professora. E contando um pouco da minha vida e a relação com o Parque da Redenção, é um lugar da cidade que eu gosto muito, que eu me sinto muito à vontade, gosto muito de estar aqui. E uma das atividades mais legais, mais interessantes de realizar é a oficina de Afoxé, que eu faço junto com o Instituto Cadê Zumbi. Essa oficina começou no ano passado, com um trabalho que nós levávamos nas escolas, escolas municipais de Novo Hamburgo e de Porto Alegre, e que nós resolvemos também trazer para a rua, ensinando o pessoal a tocar toques de afoxé, toques de samba, toques de maculelê, que reavivam um pouco da herança negra. Essa oficina, ela mostra vivamente o legado da cultura negra, que ficou, que antes era escondido e que agora pode ser publicitado sem nenhum problema. E é também uma atividade de resistência, marcando o quanto a cultura resistiu e mostrando isso para toda a cidade, para a população. E agora nós vamos acompanhar a entrevista que a Lírian Cifuentes fez com o Mano Vini. Ele fala sobre de que forma o hip-hop pode ajudar a transformar a vida de jovens de periferia. O Mano Vini é MC e está ministrando uma oficina para MCs aqui na Escola Morro da Cruz. Mano Vini, como é que iniciou a tua atividade como MC e teu envolvimento com o hip-hop? Bom, eu comecei no hip-hop no início dos anos 2000, onde eu montei meu primeiro grupo de rap chamado Rajada Verbal, lá na cidade de São Leopoldo, que é onde eu moro. E fui conhecendo a música, me informando, pesquisando, e assim eu entrei na cultura hip-hop. Descobri que tinha esse universo maior, que é a cultura hip-hop, onde também tem o grafite, tem a dança break, o DJ, o MC. E eu me especializei mais nessa área de MC, porque gostava muito de compor letra e escrever. Então eu comecei a escrever minhas primeiras letras, me montei esse grupo, e assim eu comecei minha caminhada na história da música. Com o tempo eu fui me especializando, estudando, e eu comecei a passar esse conhecimento para a minha comunidade, lá onde eu moro, comecei a fazer oficinas. Então foi assim que eu iniciei, estou aí até hoje. E hoje estou muito alegre de estar aqui na Escola Morro da Cruz, fazendo esse trabalho, compondo uma música com a galera aqui da escola. E tu como MC, qual é a tua maior preocupação? O que tu busca passar nas tuas letras, na tua música? Que contribuição tu tenta levar, enfim, produzir com a tua música? Bom, eu costumo passar sempre muita positividade, mostrar que a gente tem muita força de vontade, muito talento, mostrar que na periferia não tem só coisa ruim, tem muita coisa boa, que às vezes a gente não vê na mídia, no jornal, mas tem muita coisa boa. Então é isso que eu tento fortalecer nas minhas letras. Então falar, eu abordo vários assuntos, na verdade. Mas nas minhas letras eu sempre procuro passar uma visão positiva das coisas, mostrar que com força de vontade, com trabalho, com determinação, a gente consegue chegar longe, chegar onde a gente quiser. O céu é o limite para essa juventude que está aí. Então é isso que eu passo. E eu observo que o MC, a música, a rap, tem um grande futuro, um grande mercado pela frente, porque essa gurizada que está aí é muito talentosa. Então eu só vou direcionando, eu ajudo eles a compor uma letra, trago umas batidas instrumentais, a gente analisa, discute cada ideia antes de escrever um verso. Será que isso aqui está legal, isso aqui tem sentido? E assim a gente vai montando os versos e vai compondo as letras. Mas a ideia principal é passar uma mensagem positiva, mostrar que a vida está difícil, mas que se a gente lutar, se a gente se esforçar, a gente chega longe, a gente vai longe. E esses jovens que buscam oficina, que se inscrevem, qual a preocupação deles? Por que eles querem se engajar com essa causa, em se tornar MC, em trabalhar com hip-hop? É uma coisa assim que vem, eu acho que vem mais natural, porque aqui no Brasil é um povo muito musical. Então a maioria das gurizadas já vem de berço, já vem esse talento, já tem esse dom da música. Então vem mais deles, assim, querer fazer parte de uma música, de um estilo musical. Então é um dom, hoje em dia a gente tem aqui vários estilos que a gurizada gosta, o funk, o rap. Então a gente adapta, tenta trazer esse estilo musical para a realidade deles e que eles possam fazer letras de música no estilo que eles gostam, né? Então é mais ou menos assim, a gurizada se identifica com esse estilo porque fala a linguagem deles, a linguagem da periferia. Tu pode passar a tua realidade através dessas letras. Então se torna uma coisa bacana de se fazer, né? Então eles têm essa vontade de contar, se expressar, né? Então assim se torna até fácil, na verdade, né? A gente compor, porque a musicalidade do povo é muito grande, né? Então a gente só tem que botar isso para fora, se expressar, né? E por que o hip hop? O que a cultura hip hop fala dessa realidade, fala da periferia? De que forma esse tipo de música pode até fazer, trazer uma transformação social? É, isso aí que tu falou mesmo é uma coisa muito importante. O hip hop tem como um dos objetivos essa transformação social, né? Transformar aquilo que está negativo em positivo. O lado ruim no lado bom, né? Mostrar que tem isso. Isso é muito importante e faz falta hoje em dia, né? Então o hip hop, na verdade, é uma cultura, é um braço forte nessa luta, né? Através dos nossos elementos, da nossa arte, a gente poder levar esse lado positivo para a comunidade, né? Mostrar que não existe só crime, droga, que tem outro caminho. Então muitos jovens, desde cedo, se entram nessa arte, sendo um DJ, sendo um MC, sendo um grafiteiro, um dançarino, ele pode se tornar um profissional, pode viver uma vida desse estilo que ele escolheu, né? E não um caminho ruim que a gente vê por aí hoje em dia, jovens cada vez mais cedo no mundo do crime, das drogas, né? O hip hop prega a paz, a união, a amizade, né? E é isso que a gente passa nessa cultura. Então esse é o lado que a gente faz a nossa parte. Através da nossa arte, a gente quer que a gurizada venha para o nosso lado para ser feliz, para fazer arte, para viver uma vida boa, né? Que ninguém nasceu para sofrer. Então a gente quer passar essa mensagem e quer que a gurizada venha para o hip hop para ter esse caminho, ter esse futuro, né? Futuro bom. Tá bem. Obrigada, Manu Vini, pela tua participação no Cidadania. Eu que agradeço. Muito obrigado. Sei que é difícil, como perdoar, perdoar. E sei tudo isso, é que tô bem, eu passei. Pensei em novos casos, sofri, chorei, largado. E não te esqueci, não, 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 não. Sem se fazer, te liguei, ligado fora de hora. O que você tá fazendo agora? Ligando o ar, cobrar, chorando, mas querendo me amar. Muito bacana. Bom, e o Cidadania termina por aqui. Nós agradecemos a sua companhia. Encerramos com imagens das oficinas de hip hop que ocorreram na Escola Morro da Cruz, aqui na capital gaúcha. Até a próxima edição. Três, quatro... Tchau, tchau, tchau.